Como é que é malditos? Aqui com vocês é Rick Fazeres e o Ricksa hoje começa The Crew ao volante desta magnífica Mercedes AMG Uma classe de touring magnífica, vamos dar uma voltinha aqui por estas estradas E o meu interesse e curiosidade é sobre um novo desafio que nos aparece aqui neste lado do mapa Que está aqui, que é nada mais nada menos do que este que diz touring car da pista de corrida de Golden Hills Vamos marcá-lo, definir rota, eu não vou daqui até lá, aliás até podíamos tentar ir Vamos fazer um episódio diferente, mais longo, vamos tentar atravessar, deixa-me ver de que parte é Por trás de Detroit, nem tem nome aqui deste lado onde a gente está A norte de Nova York, até, até sul de Rickzão, faço puta ideia Até quase, até chegarmos aonde? Perguntam vocês bem e muito bem, mas não diz, porquê que não diz? Às vezes diz, às vezes não diz, bom não interessa, vamos tentar andar um bocadinho Experimentar um carro novo, pá, e meio, se eu vir que é muito longe Se eu vir que é muito longe, vou, como é que se diz, vou, vou fazer o caminho rápido E vamos experimentar aquela corrida de touring, desse lado, tu curtes, é só arrepentar com este luzinho do like Oh my God, o que é isto? Oh my God, o que é isto? Rick, 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 Rick O som muda, quando estamos no interior do carro Muito lindo Oh, isto é complicado conduzir assim, não é? Sei que havia ali uma peça, vamos seguir Shit, sorry Não nos diz a distância, estamos a 111 km Isto era uma coisinha para demorar uma horinha Bom, vamos estar a curtir aqui, mais um minutinho ou dois Este carro, este AMG E vamos ver o que é que o Rick Zão consegue fazer Porque agora já apanhámos uma estrada boa, percebem? E vamos ver quanto é que isto dá, pelo menos Oh my God 290 Não dá, não vira, não vira, demasiada velocidade Não é não vira, Zé, mas é com muita velocidade para a curva em questão, Rick Não é o carro que não vira Agora Sim Não dá, Zé, não dá Não dá, é muita velocidade Não estou habituado Agora sim, vamos ter reta Bora Deixa lá por aqui Bora Ah, sim, está bem 300 É complicado Bora Vamos até lá e vamos ver se é com este carro que nós vamos conduzir Será que é com este carro que vamos conduzir? É porque este carro, como eu comprei Vocês viram, já estávamos pelo menos há 5 minutos a conduzir E o que é que andámos? São 111 km até cá abaixo Olha o que tínhamos para percorrer E vocês podem fazê-lo sem loading O que é muito bom Bora, vamos até aqui A prova e vamos automaticamente para lá Este carro Eu tenho na garagem Tenho a impressão que tem a ver Para os melhores resultados Você precisa conhecer o seu carro de dentro para fora Cada som, cada batida, cada vibração Porque se algo estiver fora do lugar Você não poderá dar o seu melhor Preste atenção no seu carro E eu vou prestar atenção em você Ok, fica descansada, velhota Bom, bora Peles vistos, viemos de ir mesmo para a pista, amiguinhos Digo eu Já, vamos de ir mesmo para a pista Que lindo Vamos ver como é que o Rick's House vai portar Vai ser uma cena mais, digamos Simulação Não é aquele mundo aberto E não sei o que É pista, bora Só como é que nós É agora que você põe em prática Tudo o que eu te ensinei O que é que tu me ensinaste? Nada Eu teria aprendido sozinho Olha aqui Que reta louca, meu Vai Que curvas largas, meu Vai São quantas voltas Isto devem ser uma teca de voltas Ui, sentindo Não fizes Isto nem dá para ver nada para trás Ai, oh, nitro Vocês colam mesmo ao banco Dá mesmo aquela sensação de colar ao banco 320 e tais Ah, como vem travar Não vem travar, Rick Bora Eles nem me vêm, acho eu Será que eu 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 Se fizesse a esta prova Teria de comprar o carro, provavelmente Nem óbvio Porque eles não tinham nenhum de oferta Se eu não tivesse A edição de O Season Pass Ah, a quarta É isto, velho Ai, a linda Bora 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 A fuma não dá, zé Vai Nitro Mete a quinta Vem Ai, a 330, não? 30, 32 Ah, esqueces de ser modesta, Rick Que estupidez Vamos ver se está machucado, não é, Rickzão? Que louco, meu Curtiram? Vem E é um nitro na curva sempre a fechar Segura, ó E é lindo, zé E eles ficaram onde? Ficaram lá para trás, né? Esta é aqui Vou tentar fazer a fundo Vou tentar fazer a fundo Boa Olha, ó, pô A medida que o nitro vai apanhando Ok, ok Acho que cada pecinha estava em seu lugar Meu Deus Meu Deus Que velocidade, meu Curteiram? E agora vamos buscar aqui os upgradezinhos Que é o que eu quero Será? Boa Não deve ter assim muito upgrade para o que fazer Mas pronto, deixa eu ver Um novo episódio da série Live Extreme já está disponível Outro Você foi convidado para outra corrida da Live Extreme Ser uma estrela em ascensão realmente tem suas vantagens Ai, a outra episa Oh, shit Motas Putaus E becas E woes E cenas E... Bom Como não há nenhuma prova de Turing para fazer O que é que o Rickson vai fazer? Ai, yes, sir What the fuck Olha, temos Turing? Temos Vamos fazer Turingzinhos, é Então já que temos Por que é que não vamos? Mas antes disso Deixa-me só voltar ao carro Que é para me colocar as peças, miguinhos Vamos colocar as pecinhas, anda Vamos colocar aqui Melhor freios E vamos colocar a melhor pneus também Que vai ajudar a gente, não é? Boa Reduzem 4 milésimas de segundo E o tempo de frenagem é 1 milésima de segundo Epá E isso em competição é tudo, Zez É tudo Bora Vamos fazer umas Turingzinhos Ai, yes, bacana Em todos os episódios o Rick tem trazido diversidade Todos Não trouxe um episódio ainda Tipo Ah, mais do mesmo Não, yes Não podem dizer isso a esta série Desse lado o só couve espécie É que arrebentem com esse tozinho do like Porque em todos os episódios temos dúvidas Carros novos Categorias novas A corrida do legado da família Pischer Três gerações de Clarence Pischer Todas em uma competição Pischer Eles a patrocinam todo ano E um deles sempre vence Que tal se você começasse uma nova tradição E quebrasse o ciclo? Era a família de fazeres Em vez de ser a família Pischer Não é, Zez Bora Ah, tu já fazes Drift com isto em tudo Bora Aí, olha para isto É nitro já nisto Vai Vai Vem Acabou, já não me veem mais Acabou para eles Acabou para eles Não conheço a pista, não é? Essas alcas O fundo, olha Viram? Olá Eles a porem nitro Para se chegarem perto Para se chegarem perto Do riquezão Clarence the third Bora Ai, Zez Eu não conheço a pista Olha para o mapa Se não conheço a pista Não é, Zez Não conheço a pista Olha para o mapa Bora Boa Estás a ver Estás a ver Estás a ver com o que lhe deste É reduzir é antes, Rigo Estás a ver com o que lhe deste Então, quando ele diz Zezinho Estás bem Vai Vai Ui, seguro O Rupon e Zezinho Não me querem entregar Aqui assim, não é? Rigo Bom trabalho Achas? Só que não Só que não? É, tens a mania também Tu deves estar melhor De certeza Aí, Zezinho Mas eu prefiro muito mais assim Com picanço Coelos colados a mim É muito mais loucos Exato É muito mais louco Menino O receio é eles Ultrapassarem menos da meta Cai curvas Não faço muita mal Não Esta por acaso Faço bem Profundo Nem preciso de virar tanto O problema é agora É esta Achou? Acho-lhe bem Estou perto de ti Ó Perto de ti Mas não leva nada Eles aqui aproximam-se de mim Para caralho Que eu faço isto muito mal Há estravo demasiado Mas ok Chegou Para ficarem primeirinho Nice Muito bom Amiguinhos Muito bom Bora Dá-me as pecinhas E tu sai E larga as minhas peças Boa Nice Está feito Bora Vamos pôr pecinhas no carro Em termos de tempo Comparado com quem? Com os placares do mundo Estou na posição 12.170 Record mundial Há gás que fizeram mais rápido que eu Com outros carros Como é lógico Vocês veem muita gente de Mercedes Fizeram mais ou menos meus tempos Depois tendem-se a Skyline mais lentos Mercedes mais lentos E depois depende também Das peças que temos no carro E que não temos Isto é a classificação geral Não interessa Não interessa se tem Como é que se diz Se tem Se vocês têm peças no carro Se não tem Isto não interessa nada Não interessa mesmo nada Isto é É É É tempo Ponto Bora Vamos fazer mais uma amiguinhos Bora Vamos fazer mais uma Que eu estou a curtir Por acaso estou a curtir muito estas E se não me engano Desbloqueámos mais duas Acho eu Mais uma E há mais uma Para finalizarmos O que é que temos aqui em azul Aviões Aí Zé Temos que ir fazer isto Corrida de Harley Davidson Eu tenho uma Harley Davidson Fica para o próximo episódio Zé Se querem Harley Davidson Zinha Corri que tem Eu vou terminar o episódio Na garagem Para vermos os carros Achou que dá para ver Touring carro Bora Vamos fazer mais uma touring Vamos até lá E vamos ver como é Corrigção se faz safar É uma cena fixa Tudo assim é uma lembrança Do passado Eu acho que Eu acho que A gente não quer Focar no futuro A ponto de esquecer o passado Sabe Esse equilíbrio É essencial E para isso A gente volta A moda antiga Ok 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 Tudo bem Por mim está tudo bem Fiquei surpreendido Agora amiguinhos O que é que vai dar Não sabemos Bora Ai que linda esta macete Querem ver a pôr nitra disto Carasas Isso vai dar muito De certeza absoluta Eu adoro 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 Trabalhar nesses carros clássicos Sabe por que? Não tem computadores Para atrapalhar Sou só eu E a máquina É a porta mata É isso? Bora Aposto que você não acha Que só por ser um clássico Vai ser fácil de dirigir Não vai ter nenhum auxílio de potência Então Se prepara Os carros Você vai precisar De todas as suas habilidades Para manter-se belo Do que é que? Não tem um comportamento Então Não tem um pouco boa O que? Vai É aproveitados agora Para distanciar as Vixão As pessoas ainda gostam De corridas assim Por um motivo É puro aço E habilidade Cortou, cortou Oh my god, lindo Lindo Olha o volantinho de coisa Ai, o gajo cola mesmo Quando se sente o nitro A minha opinião, isso que é a corrida de verdade O resto é só show Correr assim tem uma certa elegância É aqui que os verdadeiros motoristas se provam Sem truques nem frescos Muito bom, Zé Muito bom Esquece Que puta de jogo divertido, mano Eu estava com o Bueda Receio para o da Cru Eu já disse isso em vários episódios Mas estava mesmo com o Bueda Receio Com o Bueda Receio mesmo, Zé Estava com o Bueda Receio Por causa do Primeiro da Cru E da jogabilidade do Primeiro da Cru Estava mesmo Zé, esqueça Quer dizer, aqui não ganhamos peças, é isso? Porque este carro não é nosso Não vamos ganhar peças, né? Ganhamos Como assim ganhamos? Como este carro não é nosso? Ai, aqueceticada, velho O veículo novo Nice Ui, o que é isso? A história está em constante transformação Mas conforme seguimos adiante Não podemos nos esquecer de onde viemos Tem tanta história para nos orgulharmos Grandes corridas, grandes pilotos Esse legado nos fez quem somos hoje E explicará quem nos tornaremos amanhã Não importa o que mudar Oh, meu Deus Esquece tudo o que vocês viram, Zé Vamos tirar aqui uma fotozinha Porque eu quero tirar a foto a este carro, mano Mas quero mudar as coisas Quero mudar, como por exemplo, a hora do dia Vamos colocar aqui com 100 sombras às 14 horas Oh, shit Que clássico lindo, Zé Que clássico lindo, meu Que clássico lindo, meu Que clássico lindo Não sei, Zé Se não curtiram este episódio Mas para o próximo episódio Querem que o Ricozão vá para motas, Zé É só arrebentar com esse pãozinho do like, ok? Bom, Zézocas Com vocês, Zé Rico Fazeres Link na descrição para não perderem nenhum único episódio Desta fantástica série Só tenho trazido novidades episódio após episódio E a gente vê-se por aí Com vocês, Zé Rico Fazeres E a dia está chefeu Até à próxima E fui! Obrigado! Tchau!